O verão pede o que gente? Uma fragrância leve, refrescante e isso você encontra na Cente Store tem lançamento, quero dividir com vocês da Givenchy e a Nelly vai falar mais especificamente dessa fragrância que é o máximo Exatamente, é a linha Irresistible Refresh uma fragrância super leve, com notas de pimenta rosa rosa, super refrescante um convite para se deixar levar e ser realmente quem você é Nada melhor né gente, que ter uma fragrância que combina com a sua personalidade Fora essa, tem muitas outras para você experimentar ser muito bem atendida Nós estamos aqui na Cente Store do Shopping Oriente e tem outras unidades também, não é? Exatamente, aqui em São José temos no Shopping Colina Center Valley Shopping e no Vale temos também lojas em Pinda uma no Centro, uma no Shopping, Guará, Taubaté e agora em Campinas Ou seja, a opção é que não falta para você se sentir muito melhor perfumada e de bem com a vida Cente Store O verdadeiro aroma da elegância muito engraçado e ainda menos aziou Obrigado.